Você enxerga que poderia haver certa fragilidade jurídica neste caso, hein, Fábio Piperno? Boa tarde a todos. Não, não tem fragilidade jurídica, até porque eu nunca vi nenhuma operação da Polícia Federal feita à base do nada, não é? Brotou na imaginação de alguém e foi lá e fez uma operação. Veja, o segredo, ele levanta uma série de pontos, com os quais eu concordo com alguns, discordo de outros, no caso, por exemplo, da nomeação do presidente Lula, ela foi, inclusive, cancelada, ela foi suspensa por Gilmar Mendes, que depois, anos mais tarde, se declarou arrependido de algumas medidas que ele tomou naquele momento. Lula seria nomeado exatamente para trabalhar no Congresso para tentar os votos suficientes para livrar a Dilma da cassação, ele que tinha muito mais trânsito do que ela entre os parlamentares. Mas veja, em relação, por exemplo, ao tenente-coronel Cid, tenente-coronel Cid é, assim, caçapa cantada de todos os escândalos que envolvem o Bolsonaro, inclusive no caso das joias. Opa, coronel Cid foi quem, inclusive, tentou, no dia 28 de dezembro, articular aquela última, quem tentou, não, quem articulou aquela última tentativa de resgatar a joias em Guarulhos, recrutando uma pessoa lá do seu staff para viajar para São Paulo para tentar a negociação, felizmente, muito mal sucedida, porque o funcionário da Receita Federal se mostrou alguém absolutamente seguidor das regras do jogo e incorruptível. Aí, tem a questão do celular da primeira-dama. Isso já foi, inclusive, resolvido. A primeira-dama está lá com o celular dela. Sim, não foi apreendido. Até porque, exatamente, ela não foi citada pelo STF. Mas o presidente Bolsonaro, sim. E veja, o presidente Bolsonaro não é só por uma suposta tentativa de fraudar dados para entrar nos Estados Unidos. Ele, como presidente da República, não precisava. Ele estava dispensado da apresentação desse documento por conta aí das regalias diplomáticas. O presidente Bolsonaro, não vamos esquecer, ele esteve, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU em 2021, em setembro de 2021, quando o governo americano, na época em que o governo americano já fazia essas exigências. E lá naquele momento, inclusive, no único encontro que ele teve com o chefe de Estado lá de um país verdadeiramente irrelevante, ele tomou uma dura do Boris Johnson, que foi falar para ele que ele, Boris Johnson, tinha tomado duas doses da Pfizer. Então, o presidente Bolsonaro não precisava desse documento para ingressar nos Estados Unidos. E a filha dele? A filha dele, em tese, sim, mas o presidente Bolsonaro apresentou um atestado, dizendo que a menina tinha lá, enfim, questões, enfim, problemas cardíacos e tal, e a vacina, de alguma forma, poderia, então, lhe fazer, enfim, lhe provocar algum tipo de dano, então ela também foi dispensada disso. Ora, por que de fato o Bolsonaro é investigado nisso? Porque a Polícia Federal identificou uma quadrilha que fralda dados nos sistemas do Ministério da Saúde e como pessoas próximas a ele são suspeitas e encontrou-se lá, inclusive, um documento lá com, enfim, o tenente coronel Cid, Bolsonaro também passa a merecer, na avaliação da Polícia Federal, esse tipo de suspeita e, aliás, esse tipo de investigação. Inclusive, o despacho de Alexandre Moraes agora à tarde deixa isso muito claro.